Oi gurias, tudo bom? Hoje a gente inicia o nosso quadro que é Make do Zero. Neste quadro vocês vão aprender a fazer uma maquiagem do zero. No vídeo da semana passada, eu mostrei os produtos que vocês vão precisar. Fiz uma lista dos produtos essenciais, assim, pra te fazer qualquer maquiagem, tá? Ah, esse quadro, como eu falo pra vocês, vai lá toda segunda-feira, tá bom? Mas não esquece de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, porque tá rolando a bruto do dia, então todo dia tem Dani por aqui. Vamos lá? Então, como eu disse, vamos começar a Make do Zero. E a primeira coisa que a gente faz pra começar a Make é o quê? A pele. Entrou um vídeo aqui no canal de preparação de pele completa, então se tu quiser conferir, eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo. Então eu vou fazer uma preparação de pele resumida e, tipo, básica pra quem não entende nada de maquiagem, tá bom? E pra começar essa preparação de pele, vamos de água micelar, limpar o rosto, hidratar e preparar pra receber os próximos produtos. Pele limpar, agora vamos pra segunda parte, que é a hidratação. Tu vai escolher aí um hidratante da tua preferência, também de acordo com o teu tipo de pele. Você tá usando um mega hidratante, minha pele tá bem ressecada, então essa parte é muito importante, viu? A terceira parte da preparação de pele é escolher um primer. Também de acordo com o que tu mais gosta ou o que tu acha que a tua pele mais precisa. Se tua pele for oleosa, é um primer mais modificante. Se a tua pele for mais seca, é um primer mais hidratante. Vou aplicar nos pontos que eu mais preciso. Com a pele preparada, nós vamos para a base. Eu trouxe aqui três opções de base, tá? Uma mais glow, uma mais matte e uma mais mousse, assim, que fica a pele mais bonita, mais avaludada. Então eu gosto muito de misturar a matte com a glow ou a matte com a mais avaludada, pra ficar aquela pele mais bonita. Então tu pode testar essas misturinhas, porque dá super certo. E também pra aplicar da maneira que tu mais gosta, né? Porque eu tô gostando muito de aplicar com a esponjinha. Acho ela prática, acho que a pele fica bonita. E também consegue usar ela com vários produtos, né? Como pó, corretivo. Então é um produto ótimo pra quem tá começando na maquiagem. Base é aplicada e olha só como fica bonita a pele. É até uma dica pra ti, se tiver aquela base que tu não conseguiu te adaptar, mistura com outra, mistura com hidratante, pra ti poder ter outras, né? Então eu vou usar essa mesma base. Às vezes tu gosta muito da cobertura dela, mas ela fica muito seca, então peça essa dica aí, tá bom? Depois da base, vamos para o corretivo. Eu escolhi um corretivo bem fininho, porque eu tô gostando muito desse corretivo mais fininho. E também tu pode criar camadas com ele. E aí eu tô usando muito a técnica de iluminar só a mão do cinto necessidade, tá? Então a maquiagem fica muito mais natural. Mas também rola, quer dizer, aquele bem invertido. Tu vai adaptando conforme tuas necessidades. Aonde tu sentir que tu precisa de mais cobertura, tu coloca mais corretivo. E também com uma esponjinha eu vou espalhar ele. Lembrando que tudo que a gente já tiver resenha por aqui vai tá linkadinho na descrição. Eu tenho uma olheira bem acentuada, mas colocando pouco produto eu consigo espalhar ele, camuflar a olheira e deixar uma coisa mais suave. Então testa aí também, pra ver se vocês gostam. Eu tô adorando fazer essa técnica. Tirei a base dos lábios que vocês sabem, né? Que eu não gosto. E vou passar um primer no labial. Por aqui, tá? Pra preparar os lábios na hora do batom. Pode ser um liquid balmer, pode ser qualquer coisinha só pra hidratar. Eu adoro fazer isso nessa parte. Depois que a gente já aplicou a base, já aplicou o corretivo, a gente aplica o quê? O pó, tá? Lembrando que é uma maquiagem pra quem não sabe fazer maquiagem nenhuma, tá bom, gurinhas? Então, pô, eu trouxe algumas opções pra mostrar pra vocês. Temos o pó banana, que é aquele pó translúcido mais com fundinho mais amarelo. Temos o pó translúcido, que também é um pó solto, branquinho. E temos o pó compacto. E eu gosto muito do translúcido. Acho ele muito prático, acho que ele funciona muito. Só que tu tem que ter um cuidadinho na hora de aplicar ele. Tem que aplicar um pouquinho, tem que espalhar bem pra ele não ficar branco. Mas eu gosto muito, eu acho que é um pó muito versátil. Tu vai conseguir usar bastante, além de que ele rende muito, né? Então, hoje eu vou aplicar o translúcido, tá? Mas, ah, Dani, eu só consigo usar pó compacto. Não tem problema. Também cuida a quantidade que tu colocar. Cuida pra sempre ficar esfumadinho. E te joga no que tu mais gosta, tá? Porque tu achas que, ai, Dani, o seu rosto faz muito sujeiro. Não, tem problema. Mas eu gosto mais dos translúcido por isso, por ser mais prático e conseguir usar ele de várias maneiras. Pra pele negra, o banana é ótimo, porque ele não fica com esses branquiçados, né? Depois que eu aplico assim com a espondinha, eu venho com um pincelzinho só pra tirar o excesso. Pra ter aplicado, pra não ficar com aquele aspecto branco. A gente não quer, né? E estamos com a pele pronta. Uma pele bem bonita, bem fácil de fazer. Eu quero saber se tu já conseguiu reproduzir aí, ó. Pega as maquiagens, olha o vídeo de novo, tenta fazer. E a próxima aula é sobre contorno e blush, tá bom? Te espero aqui na semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!